O parque de eventos em Oricuri virou um verdadeiro caldeirão fervente ao som de Wesley Safadão e Garota Safada. Com o público recorde até o momento, foi uma diversão só. Gente de todas as partes do Brasil se encontraram no parque de eventos em Oricuri e cantaram, dançaram, se divertiram ao som de Wesley Safadão e Garota Safada que por quase duas horas fez todo mundo tirar o pé do chão. Não cabia mais ninguém, sem espaço no meio da galera, todo mundo se exprimia para garantir aquele lugar privilegiado para ver de perto Wesley Safadão. A galera empolgada comentou sobre o grandioso show de Wesley Safadão na quarta noite de festa em Oricuri. Com um dos seus grandes sucessos, a música Camarote, o parque de eventos orgulhava e o povo cantava seus novos sucessos. Não teve como ninguém ficar parado. Até o prefeito César de Preto improvisou alguns passos e não ficou parado ao som de Wesley Safadão e Garota Safada. Todo mundo comentava. Esse foi o melhor som de Wesley Safadão em Oricuri. Esse ano está maravilhoso. O prefeito César de Preto está de parabéns. Quais as festas tão lindas que ele fez hoje. Essa festa está linda. O aconselho que todos venham. Hoje está maravilhoso. A minha segunda noite vai estar perdendo. Na entrevista, Wesley Safadão comentou e falou da sua alegria de estar de volta à grande festa de janeiro em Oricuri. Estou preparado, estou preparado, estou feliz, estar de volta à cidade de Oricuri, tradicional festa de janeiro, que nós já tivemos o prazer de participar por muitos anos. E é super importante para qualquer artista que está voltando à cidade, para uma cidade de Oricuri. E não só em Oricuri, vem gente de todos os lugares para cá, do estado do Pernambuco inteiro, da região do Caribe e do Ceará. Tem gente de Fortaleza, tem amigos mesmo que vêm de Fortaleza, porque não vem só para curtir o meu trabalho. O bom é isso, sabe? Eu acho super legal que vem para curtir todo o festival que a cidade de Oricuri promove. Então isso nos deixa muito feliz. E vamos arrebentar e fazer um grande tia para a galera. E o público não arredou o pé. Depois de Garota Safada, vem o gordinho mais gostoso do Brasil. Neto LX encerrou a noite com seu ritmo contagiante. Prometendo ser a música do carnaval, todo mundo cantava seu grande sucesso. Neto LX falou da importância de estar presente na grande festa de janeiro em Oricuri. Prazer imenso estar aqui, Tony, essa TV Nordeste, TV maravilhosa. E primeira vez em Oricuri, sucesso maravilhoso, Pernambuco nos abraçou. E eu fico muito feliz com isso. O Brasil hoje é uma realidade, uma rocha de orientação. E eu como percussor dessa história, uma nova veste da música baiana, levando isso para o Brasil todo. Agradeço muito o sucesso. Estou muito feliz. E hoje aqui, um showzão. Agora, meu amigo Wesley Safadão, terminando o show, a gente pegando na sequência. Então, só alegria. Essa proposta de música do carnaval, estou muito feliz. Cara, alegria que transbola. 2015, começamos com o pé direito. Graças a Deus. A estrutura do camarote ficou lotada. O metro quadrado mais disputado da região, certamente, foi o Parque de Eventos em Oricuri. A Secretaria de Saúde montou uma barraca bem localizada no Parque de Eventos para fazer a distribuição de preservativos e orientar as pessoas a fazer sexo com segurança. Estamos também com a campanha de empregamento das DSP AIDS, né? Como a gente sabe, a AIDS é uma doença que hoje já existe controle. E, portanto, muitas pessoas estão pegando a AIDS aí quando se pega uma gripe. Mas, na verdade, isso não é estilo de vida para ninguém, porque a AIDS é uma doença séria. E, apesar de ter controle, não é estilo de vida para ninguém ter que se submeter a medicações pesadas para a vida toda e com efeitos colaterais realmente muito latentes. Então, estamos aqui em campanha dessas duas, campanhas de prevenção e tivemos muito sucesso. Estamos felizes porque mais de mil pessoas visitaram nosso stand. Estamos encerrando a campanha hoje, mas com muita satisfação, né? E realmente, assim, com essa ideia de TV cumprida. E foi assim que terminou a quarta noite de festa em Oricuri, já deixando saudades. Se fosse pela euforia e o gás de toda a região do Araripe, a festa duraria um mês aqui na cidade. Festa de janeiro 2015. Oricuri é só alegria! A CIDADE NO BRASIL Música